Olá, pessoal! Bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Espero que vocês também estejam muito bem. Você que caiu de paraquedas aqui neste canal, espero que você goste aqui do nosso conteúdo e volte sempre. Se você gostar, já vai se inscrevendo, vai compartilhando com seus amigos, tá ok? Porque toda semana nós temos uma receitinha diferente. Meus inscritos, maravilhoso! Um beijo a cada um de vocês e que Deus abençoe toda a sua família. E hoje eu tenho uma receitinha maravilhosa para vocês em especial. E vamos lá para os nossos ingredientes. Aqui eu tenho 350 ml de suco de casca de laranja, porque hoje nós vamos fazer um sabão em barra. Aqui eu tenho 150 gramas de soda cáustica, vou colocar duas colheres de sal e um litro de óleo limpo. E esses são os nossos ingredientes. Um pouquinho, né? Vamos fazer um sabão em barra no liquidificador. Fica duro, duro, duro. Vocês nem imaginam o tanto que esse sabão fica bom, hein, gente? Vamos lá fazer? Vou começar aqui dissolvendo a nossa soda no suco de casca de laranja, tá? Essa soda é 99%, tá, gente? Vou mexer bem aqui, gente, ó, para dissolver bem dissolvido essa nossa soda. Enquanto isso, eu mando um beijo para a minha família que mora em Maringá, no Paraná. Um beijo para todos meus irmãos, para minha mãe em especial, e que Deus esteja com eles, tomando conta do ir e vir deles, né? Vou colocar o nosso sabão nessas vasilhinhas de 200 gramas, tá, gente? Essa vasilhinha eu compro em loja de embalagens, tá? Tem essas vasilhinhas de 200 gramas. Vai dar umas 5 barras, mais ou menos, tá? Vou separar aqui já. Vou dar início aqui, gente, colocando o nosso óleo aqui no liquidificador. Coloquei nesse óleo 100 ml de água sanitária, vou dar uma batidinha nele, tá? Agora, gente, eu vou colocar aqui a nossa soda, que já está dissolvida, tá? Vou colocar devagar. Cuidado não espirrar em vocês, viu, gente? Cuidado. Use suas proteções aí. Já vou colocar aqui, gente, o nosso sal de cozinha, tá? Colocar aqui enquanto está batendo. Bate bem seu sabão. Resolvi colocar uma colher de bicarbonato de sódio, tá, gente? Vou colocar aqui agora. Também ajuda na limpeza, né? Para desengordurar. O sal é para conservar, para limpar. Vocês sabem que sabão, aqui, ó, uma colher bem cheia, tá? De bicarbonato. Vocês sabem que o sal é excelente para limpeza, né? E o bicarbonato? Vocês já sabem da utilidade do bicarbonato em tudo. Eu coloco bicarbonato em todas as minhas receitas. Amo, amo. De paixão. E já está prontinho, gente, para colocar nas nossas forminhas, tá? O nosso sabão. Bati mais ou menos uns 5 minutos no liquidificador em velocidade máxima. Agora eu vou colocar aqui nas minhas forminhas de 200 gramas, tá, gente? Olha. Vai dar umas 5, mais ou menos. Olha, gente, eu pensei que ia dar só 5 forminhas. Deram 7 forminhas, tá? Aí eu vou deixar aqui de um dia para o outro para secar, né? Ficar durinho. Aí eu volto com vocês mostrando e fazendo o teste da espuma. E vou deixar no box de informação a utilidade que tem a casca de laranja. Vocês vão ficar abismada e nunca mais vai jogar a casca de laranja de mexerica fora. Vocês vão ver só. Gente, vamos olhar aqui como é que está o nosso sabãozinho depois de 10 horas. Olha só, está até quebrando aqui o tanto que secou, ó. Está quebrando tudo. Mas ele ficou bonito, viu? Gente, ele ficou durinho, 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 durinho. Parecendo uma pedra, viu? Uma pedra dura, dura, dura. Olha só. Que maravilha. Esse sabão em barra, usando aí um litro de óleo, tá? Vamos fazer um teste da espuma com uma barra dessa. Eu já tirei aqui das forminhas, porque eu precisei das forminhas, tá, gente? Vamos fazer o teste? Olha, pessoal, eu vou pesar aqui 1,357 gramas desse sabão super econômico. Façam aí que vocês não vão se arrepender. Olha, gente, fizemos aí uma ótima economia hoje, não foi? Fizemos aí 1,357 gramas de um sabão maravilhoso com 1 litro de óleo. Faça aí. Agora vamos para o teste da espuma? Olha o tanto de louça, gente. Olha só. Vamos olhar aqui a minha esponja, o meu sabão, ó. E já vou passar aqui. Vocês vão ver que com uma passada só eu lavo todinha essa louça, gente. Para você ver o tanto que esse sabão é maravilhoso, tá? Faz uma espuma danada. Eu vou começar a lavar tudo isso aqui. E já vou passar aqui. Olha, pessoal, acabei de lavar minha louça, agora eu vou lavar aqui a minha pia e o inox. O inox, ele é maravilhoso. E ficou duro igual uma pedra. Ó, é minha dica de hoje desse sabão maravilhoso. Ficou duro, duro, duro. Vocês vão adorar fazer esse sabão. E aí, pessoal, gostaram da nossa receitinha? Maravilhosa, econômica, uma verdadeira economia doméstica. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixa aquele joinha maravilhoso para mim. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Venha comigo toda semana fazer uma receitinha diferente. Um beijo a cada um de vocês. E que Deus te guarde, te proteja e te ilumine de todo mal. Fica com Deus. Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau, tchau.